Ainda no decurso desta semana, restamos no estrito de Inhações um naufrágio de uma canoa de pesca e seguiam lá dois tripulantes, um dos quais encontra-se desaparecido, um segundo aquilo que nos foi fornecido pela Polícia Constitucional Acosta de Fulvel, conseguiu-se recuperar ainda em vida. Portanto, as causas deste naufrágio são má condição de navegabilidade, daí que nós apelamos mais uma vez aos indivíduos que usam este meio de transporte também igualmente para proceder à pesca, a observar as funções do tempo para evitarmos casos de gênero.